Esse B.O. aqui? É. Nós vai lá, paga uns três aninhos lá e vai embora. Mas o que é isso? Ficar preso é ruim de mão. Ah, meu filho, tem até íntima. Lá dentro. É tranquilinho. Ó, maconha, telefone. Você engorda. Fica forte? Deita o dia inteiro. Boa tarde, é duro ouvir isso, não? Foi essa noite em Joatuba, na Grande BH, onde uma blitz da BR-262 parou dois carros em que os ocupantes estavam armados, prontos para assaltar motoristas. É assim que Emanuel Silva Santos, de 21 anos, define a vida atrás das grades. Debochado, o rapaz não se arrepende da rotina de crimes que já cometeu. Segundo a polícia, ele ficou preso por um ano e meio e tem passagens por tráfico, roubo e furto. Cadê? Não melhora ninguém, não, senhor. Cadê? Você vai lá, você aprende demais, senhor. É a faculdade do crime. É a faculdade, só saem os demônios. É melhor? É o caixão, hein? Emanuel vai voltar para a cadeia. Ele e outros dois rapazes, um menor de 16 anos e Diego Henrique de Oliveira de Jesus, de 24, foram pegos pela Polícia Rodoviária Federal em uma fiscalização na BR-262, em Joatuba. O trio estava neste carro preto, que tinha sido roubado no dia 14 de agosto. A placa já foi clonada. O automóvel era usado para cometer crimes. No momento da abordagem, os policiais encontraram com os bandidos este revólver com a numeração raspada. Segundo a polícia, o trio pretendia render motoristas na BR-262 para roubar. A gente foi perguntando, 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 eles caíram em contradição, eles foram e resolveram falar a verdade. Falando assim, a gente ia tomar outro veículo de assalto na BR e deixar esse veículo para lá. Nesta mesma operação, desta vez aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal em Betim, os policiais apreenderam uma outra arma, que estava com um casal. Davidson Rodrigues da Silva e uma adolescente de 16 anos estavam neste carro branco. Os dois foram detidos por porte ilegal de armas. O revólver calibre .38 também estava com a numeração raspada. O pintor contou que andava armado porque era ameaçado. Com minha segurança. Isso deu tiro em mim, mas se voltar, eu tenho que revidar, né? A gente puxou o prontuário dele. Nós vimos que ele tem uma passagem por homicídio e outra por tráfico de drogas. Esses foram pegos, mas está cheio assim na rua. Está um terror à vida de moradores e comerciantes do bairro Jaraguá, em Belo Horizonte. Nas ruas, mesmo de dia, o risco é constante. Uma mulher foi sequestrada, roubrada e violentada nesta semana. Quem tem loja gasta cada vez mais com segurança e não se vê livre dos assaltantes. 16 câmeras e vigia disfarçado de cliente durante todo o funcionamento do comércio. Monitoramento de ponta para tentar espantar a bandidagem. Custou cerca de 40 mil reais ao empresário, dono de três padarias no bairro Jaraguá. A gente vai dificultando, vai colocando roletas, isso tudo para dificultar a saída do elemento que vem fazer o delito. Por aqui são muitos os relatos de comerciantes que foram vítimas de criminosos. Este lavajato, que agora só trabalha com o portão fechado, nos últimos 20 dias foi assaltado duas vezes. Dois carros de clientes foram levados. Segundo o dono, os bandidos chegaram armados e trancaram todos os funcionários dentro desta sala. Cristiano conta que um mesmo ladrão participou das duas ações. Você não esquece, no dia seguinte você acorda, você não sabe, você fala assim, vou ou não vou trabalhar hoje. Fica na mente e difícil de esquecer. Ao ponto de você pensar se você vai continuar ou não a trabalhar nesse segmento. Nessa semana, o jornalismo da Alterosa mostrou dois crimes no bairro. O sequestro relâmpago em que uma moradora foi levada no carro dela por dois homens e uma mulher. A vítima ainda teria sido abusada pelos bandidos que foram presos na pedreira Prado Lopes. Um dia antes, imagens de circuito flagraram a ação de uma dupla que rendeu o dono desta farmácia para roubar o dinheiro do caixa. Se não mudar essas leis que nós temos hoje, não adianta, não adianta. O criminoso está com todos os direitos, quem está preso somos nós. O subcomandante, responsável pela 16ª companhia que atende a região, disse que a PM realiza um patrulhamento frequente no Jaraguá, bairro que tem rotas de fuga estratégicas. Além das viaturas de atendimento, nós temos lançado a base comunitária na Avenida Isabel Buena. Tem motocicletas, tem as viaturas da companhia Tático Móvel do 10ª, que nos auxilia também. Viu alguém suspeito? Procura levantar as características de cor, de altura, se está em veículo. A placa, marca, modelo e disco 190. Já já você vai ver um exemplo do que sofrem os motoristas de ônibus. Além dos riscos de assaltos, estão sujeitos às agressões de todo tipo de passageiro. Daqui a pouquinho a reportagem completa. Quem pegou a linha verde hoje cedo em Belo Horizonte ficou preso. Manifestantes fecharam a MG10, a estrada para Confins, nesta manhã, em protesto contra a construção de um centro sócio-educativo para adolescentes infratores em Vespasiano. Com faixas e cartazes, cerca de 50 moradores do Morro Alto protestaram contra a construção do centro sócio-educativo para adolescentes infratores no lugar onde existia uma escola. Eles alegam que não foram informados sobre a obra e temem o aumento da violência no bairro. Há dois anos atrás, eles ativaram a escola, construíram uma escola do outro lado, lá do bairro, no meio do mato, onde as mães, hoje precisa das mães localizar daqui para lá. E hoje está sendo construída uma cadeia pública, para menor infrator. Vai vir jovens de outras cidades, de outros bairros, para dentro da nossa comunidade. Os moradores contam que já fizeram um abaixo-assinado, se reuniram com a PM e enviaram a reclamação para o Ministério Público e para a Prefeitura. Como não tiveram resposta, fecharam a rodovia num sentido de cada vez. Nós acertamos que seria interditada a via 20 minutos no sentido BH e 20 minutos no sentido Lagoa Santa e depois eles retornariam aqui para a porta do local onde está sendo construída a obra do centro de detenção provisória. Os manifestantes têm uma reunião hoje à tarde com o Ministério Público e prometem fechar a rodovia mais uma vez na próxima quarta, caso não cheguem a um acordo. Hoje o trânsito ficou bastante engarrafado e a lentidão causou até acidentes. Com o trânsito parado, muitos motoristas perderam a paciência e deram meia-volta seguindo pela contramão. Aí vira sem lei total, né? Uns fecham a hora que querem, os outros vão pela contramão também, porque não tem saída. A Secretaria de Defesa Social informou que esse centro socioeducativo deve ser inaugurado até o fim do ano, terá capacidade para 40 adolescentes. O acordo para a construção foi feito entre o governo do Estado e a Prefeitura de Vespasiano. Um acidente com duas carretas deixou também a BR-040 interditada por 18 horas em Elbanque da Câmara, na zona da Mata. Os veículos bateram de frente sobre uma ponte na tarde dessa quinta e a pista só foi liberada por volta de 11h30 da manhã de hoje. Um dos motoristas morreu na hora. Uma das carretas transportava um produto químico perigoso e a pista precisou ser fechada nos dois sentidos, provocando esse congestionamento. A lentidão ficou ainda maior depois de um outro acidente no desvio que era feito por Santa Bárbara do Tugúrio e juiz de fora. Bandidos invadiram o prédio, arrombaram o apartamento, fizeram a limpa na cobertura no bairro Heliópolis, em Belo Horizonte. A câmera de segurança de um vizinho filmou a ação dos assaltantes na rua. Olha só. Os assaltantes param o carro na porta do prédio e ficam esperando a hora certa para agir. Um deles desce e vai para o portão. Pouco depois, este outro faz o mesmo. Eles arrombam e entram. Ficam pouco tempo lá dentro e saem depois de deparar com uma moradora, que em seguida deixa o local. Para despistar, os bandidos entram no carro e saem, como se fossem embora. Mas em questão de minutos, voltam e novamente invadem o prédio. Os criminosos pegam vários objetos no apartamento. Este homem é o primeiro a descer com uma mala e uma bolsa com notebook pendurada no pescoço. O outro chega com mais uma mala e um aparelho de som. Pegam também esta televisão. O assaltante volta para buscar uma TV ainda maior. Eles têm o cuidado de fechar o portão. Depois de encher o veículo, vão embora não à boa. O morador, que prefere não mostrar o rosto, disse que chegou em casa quatro horas depois e encontrou tudo revirado. Abrindo a porta do elevador, eu me deparei já com a minha porta aberta e os acabamentos da porta no chão. Comecei a rodar a casa, vi que tinha muita roupa jogada no chão nos quartos. Diz que o prejuízo foi de aproximadamente 20 mil reais. Ele acredita que os criminosos tinham informações privilegiadas. Isso a gente tem certeza absoluta, porque o horário entre meio-dia e uma da tarde é o horário que as construções ao redor aqui, que os funcionários estão em horário de almoço, sabem exatamente como se portar. Você não estava em casa? Sabe que eu não estou em casa. É o horário que eu saio, é o horário que eu retorno e foi muito bem feito. Flagrante em ônibus mostra uma passageira agredindo um motorista. Daqui a pouco o caso completinho na reportagem. Um policial civil foi condenado a 12 anos de prisão pelo assassinato do jornalista Rodrigo Neto em Patinga, no Vale do Aço, em 2013. A vítima investigava um grupo de extermínio na cidade. 12 anos de prisão em regime fechado, sem a chance de recorrer em liberdade. Essa foi a sentença para Lúcio Lírio Leal, acusado da morte do jornalista Rodrigo Neto, assassinado em março do ano passado. O julgamento durou mais de 10 horas. Lúcio chegou ao fórum de Patinga antes das 9 da manhã, confiante de que iria provar que é inocente. Hoje eu vou provar minha inocência com certeza. Mas as provas e os indícios levantados pelos investigadores do Departamento de Homicídio e de Proteção à Pessoa de Belo Horizonte foram suficientes para que os jurados se convencessem da participação de Lúcio na morte do jornalista. Para os advogados do réu, as provas são inconsistentes. Durante a primeira parte do julgamento, Lúcio foi advertido pelo juiz pelo menos três vezes ao se dirigir aos jurados para tentar se defender. Ele chorou, disse que é inocente, que na noite do crime ele estava na casa da namorada aqui no centro da cidade. Disse ainda que sequer conhecia Rodrigo Neto. O pai de Rodrigo Neto deixou o tribunal do júri emocionado, não quis acompanhar todo o julgamento, não quis gravar a entrevista, mas disse que quer entender por que mataram o filho dele. A família ainda quer descobrir quem foi o mandante do crime. De acordo com as investigações, Lúcio teria matado Rodrigo Neto amando de alguém e para isso teve a ajuda de um amigo, o Alessandro Neves, conhecido como Pitote. Os dois ainda são suspeitos de integrar um grupo de extermínio no Vale do Aço. Pitote também vai à júri popular, mas a data ainda não foi definida. Um homem que ousou falar de excessos, hoje pelo menos tem a justiça pela sua própria morte. Você vai ver agora o que sofrem os motoristas de ônibus do transporte público da capital. Além do trânsito péssimo, dos assaltos, também são vítimas de agressão de passageiros mal educados. Veja o que fez uma mulher na linha que faz o trajeto entre os bairros Boa Vista e Pindorama, em BH. A passageira tenta convencer o motorista a parar fora do ponto a qualquer custo, aos berros. Abre essa porta aqui! Abre essa porta! O motorista insiste para que a mulher espere para descer no próximo ponto. E ela continua gritando. Abre aqui, moço, me descer! Abre aqui! Onde eu corto, então? Onde eu corto? Se eu for agredo, eu fiz! Espera aí que eu chamo a polícia, porque você não quer me chamar! Você não tá me chamando, hein? Ela dá chutes. Se eu pegar isso aqui, eu vou fazer isso, hein? E faz ameaças. Por isso que tem que ter a roupa gatilha na cara de vocês. Tem que ter a cara de vocês! Antes de descer, joga um objeto contra o motorista. Abre aqui! Motoristas da capital dizem que o vídeo é o reflexo do que acontece quase todos os dias nos coletivos. Todo dia, todo dia. É verbal, moral, tudo, eles falam tudo. É difícil, é difícil mesmo. Acho que é motivado pela rotina do dia a dia, que é muito estressante, tanto do motorista quanto da gente que é passageiro. Os horários dos ônibus são muito curtos, muito cheios, não tem acomodação para todas as pessoas. Tem gente que sempre nos ofende, não só o motorista, mas também como cobrador, sempre ameaçados também. Hoje já aconteceu isso? Hoje teve, xingou o meu motorista. Caso a pessoa reclame, a empresa às vezes até pune o motorista, mas sem saber se ele tá correto ou não. O motorista que cede à pressão do passageiro e para fora do ponto, comete uma infração de trânsito, de acordo com a lei do transporte coletivo. O profissional ainda sofre as consequências no bolso. Nesse tipo de caso, a empresa é multada, mas depois acaba descontando no pagamento do funcionário. Mas há exceções. Em alguns horários, o motorista pode parar fora do ponto para comodidade ou segurança do passageiro. Dias úteis, a partir das nove da noite, fora dos principais corredores. Já nos corredores, a partir das onze da noite. Aos sábados, está liberado a partir das duas da tarde. Domingos e feriados, o dia todo. Não adianta passageiros e motoristas ficarem se agredindo, não. Tem que cobrar de quem é responsável, os governantes e os donos das concessionárias. Um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas num atentado na noite dessa quinta em Betim. Eles foram atingidos por tiros dados por bandidos que passaram de carro na porta de um bar. Na parede do bar, mais de dez marcas de tiro. Os disparos acertaram ainda a árvore, o telefone público. Até no portão do vizinho havia uma bala cravada. Foram tantos tiros que todo mundo da vizinhança escutou. Eu lá dentro da minha casa escutei e o menino pegou e trancou a porta e o povo ficou batendo na porta para entrar. E ele atarentou, ficava assim, nós tudo, sem saber como é que destrancava a porta, né? E aqueles tiros só estralando, só estralando. Muito mesmo. Segundo testemunhas, um grupo de cinco amigos estava sentado em uma mesa aqui neste local. Um dos homens havia pedido uma bebida. Depois de 20 minutos de conversa e descontração, eles foram surpreendidos. De dentro de um carro que subia à rua, homens armados fizeram vários disparos. Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas uma mulher. Fábio Júnior Ferreira, de 21 anos, levou três disparos. Ele não resistiu e morreu bem aqui na calçada. O dono do bar contou que não conhecia as vítimas e que também não viu os autores do crime. Mas que presenciou toda a confusão no momento de socorrer os atingidos. Foi muita correria. Correu muito. Correu tudo lá pra cima. Eu estava na cozinha. Cozinha a pé de frango. Os baleados foram levados para o Hospital Municipal de Betim. Dois deles já receberam alta. Na Delegacia Especializada em Homicídios, ninguém foi autorizado a falar sobre o caso. Mas fomos informados que a motivação do crime foi uma briga entre traficantes. Dois suspeitos foram identificados, mas ninguém foi preso. Um casal ficou ferido nessa manhã num acidente na MG10 em Belo Horizonte. A mulher estava na garupa da moto pilotada pelo marido que bateu num carro. A moto do casal bateu na traseira desse estilo que estava parado no congestionamento perto da avenida Pedro I. A mulher que estava na garupa voou por cima de dois carros e caiu sobre o parabrisa de um onza. Ela reclamava de muitas dores e foi socorrida por um bombeiro que passava pelo local até a chegada do SAMU. Os socorristas do SAMU imobilizaram a vítima e a colocaram numa maca. O marido dela também ficou bem machucado. Os dois foram levados para o hospital. Eu não consegui nem ver quem estava pilotando. Eles tentaram tirar da traseira do carro, mas ainda bateu na quina. Aí a moça foi projetada, caiu na outra faixa já acertando o outro veículo ali, o monza. Voou por cima do nosso carro. A mais jovem que estava na traseira da moto é que caiu do outro lado. Bateu sentado em cima do meu capu e caiu do outro lado. O empresário apontado como responsável pela queda do viaduto em Belo Horizonte falou conosco hoje. O laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil apontou que erros de cálculo e a falta de material é que resultaram na queda do viaduto Guararapes, na Avenida Pedro I, no dia 3 de julho passado. O dono da empresa de engenharia que fez o projeto falou conosco com exclusividade. O erro foi exatamente na transcrição da quantidade de aço em uma das posições do bloco. Agora, é um problema, se a estrutura, quando se faz uma obra de concreto, ela avisa e se você faz um diagnóstico e descobre o problema, sempre é possível fazer a correção desse problema. Outros fatores contribuíram, principalmente fatores construtivos. A grande abertura de janelas ao longo do tabuleiro do viaduto. Eu posso lhe dizer, no nosso projeto, não havia previsão de nenhuma janela na estrutura. E essas janelas fragilizam a estrutura. Bom, o inquérito que vai apontar quem são os responsáveis ainda não foi concluído. Nesta semana, o Jornal da Alterosa acompanhou o drama de uma jovem que morreu com suspeita de meningite em Juiz de Fora. Ela ficou quatro dias numa UPA da cidade aguardando vaga em UTI. Quando conseguiu a transferência, já era tarde. Nessa época de frio, o número de casos aumenta. Você vai ver na reportagem os sintomas e como evitar a doença. A meningite é uma doença inflamatória das meninges, películas que envolvem o cérebro. Ela é causada por bactérias, vírus e traumas na cabeça. Em Minas, 67 pessoas já morreram vítimas da doença. Desde o começo do ano, 543 casos foram confirmados. Destes, 110 em Belo Horizonte. Em 2013, foram 1.042 notificações com 142 mortes. De acordo com uma série histórica de anos anteriores, a gente não saiu fora do padrão. O Jornal da Alterosa acompanhou nesta semana o drama de Claudiene Louro Fonseca Amorim. A jovem tinha 27 anos e morreu na quarta-feira passada em Juiz de Fora com suspeita de meningite bacteriana. A Secretaria de Saúde espera os resultados dos exames que identificarão se Claudiene morreu por causa da doença. A família disse que ela já havia sido diagnosticada com meningite outras três vezes. A gente tem vários tipos de bactérias e vírus que causam meningite. E a pessoa, quando ela adquire a doença uma vez, ela vai ficar imune àquele sorogrupo específico que ela adquiriu a doença. Nada impede que ela não venha adquirir outros sorogrupos ao longo da vida. De acordo com os médicos, pessoas de qualquer idade podem contrair meningite. Os sintomas são dor de cabeça, rigidez na nuca, vômito, manchas vermelhas pelo corpo e confusão mental. A principal forma de contágio é pelas vias respiratórias. As orientações são evitar locais com grande aglomeração de pessoas, dividir objetos como copo e talheres, lavar as mãos com frequência e boa alimentação. Geralmente a evolução da doença meningocóstica é muito rápida. A pessoa vai ficar debilitada em muito pouco tempo. É procurar uma unidade de saúde mais próxima, porque o tratamento com antibiótico tem que ser feito o mais rápido possível. Uma superprodução da Disney lotou o Palácio das Artes na noite dessa quinta. Minny, Branca de Neve, Rapunzel, Bela Adormecida e Mickey, o ratinho mais querido da garotada. Na ponta da língua, os personagens preferidos. Mickey, a Minnie, o pateto, o Donald, a Bela Adormecida. Rapunzel, eu gosto do cabelo dela e do vestido. Andresa é fã da Minnie, mas adora a Cinderela. Por isso, coroa e vestidinho da ratinha. As orelhas ficaram com a mamãe. Pra ver um sorriso no rosto do filho, vale tudo? Vale. Vale sacrifício, vale pagar mico, vale virar Minnie, vale tudo. Vale correr pra estar aqui. O espetáculo é lindo, vale muito a pena. Elas tiram fotos e se divertem, tanto quanto eles. É um prazer enorme, porque eu amo o Mickey e a Minnie, então é uma alegria imensa pra divertir com eles, né? Eu adoro porque a gente revive a infância, né? Mas eu acho que ela gosta muito mais. É o segundo ano que a gente vem e ela tá muito feliz. Um desenho ao vivo com toda a turminha da Disney, uma aventura pelo mundo atrás de talentos. Nessa viagem da fantasia cheia de encontros, a criançada vai junto. O mais encantador desse projeto é a gente perceber que as crianças, ao chegarem no teatro, estão realizando um sonho por acreditarem que estão encontrando esses personagens que estão no imaginário de todos nós. Vai até domingo, bom fim de semana.